Oi gente, mostrei pra vocês lá no meu Instagram que essa semana eu recebi uma caixa imensa da Ruby Rose Sério, eu tava tão ansiosa desde a Beauty Fair pra testar esse super lançamento E assim, eu já sei que tá tudo nas lojas, tá super baratinho O que vocês acham que é? Olhem só Primeiro tamanho da caixa, socorro em relação com o meu celular Pra vocês terem ideia gigantesca E olhem só o que que veio Milhares de tons da base nova, natural look deles Tô muito ansiosa pra testar, vocês pediram pra eu gravar uma resenha, né? Primeiras impressões que vai ser Eu não abri nada, nem pra ver cor, eu não fiz absolutamente nada Então vai ser muito testando junto com vocês, que eu sei que vocês amam esse vídeo Sei que o fundo aqui não é o mais bonito de todos Mas eu me mudei pra São Paulo, o quê? Uma semana, então É improvisado, tudo bem improvisado Então é isso, gente, já deixa o like aqui no vídeo Se inscrevam no canal e me acompanham lá no Instagram Pra vocês sempre ficarem ligadas em tudo que tá acontecendo na minha vida Mas agora, vamos testar essa base Primeiro, olhem a quantidade de tons que eles me mandaram Pelo que eu sei, vão ser lançadas mais cores Porque tem assim, ó, no de 1, 2, 3 e 4 Beige 2, 3, 4, 5 e 6 e 7 Ou seja, tá faltando a 1, então eu acho que eles vão lançar bege 1 E pra pele negra eles me mandaram só 4 tons Que é 1, 2, 6 e 9 Então eu acho que sim, eles vão fazer mais tons, né Entre esses números Mas, gente, é uma variedade imensa de cores Então assim, Ruby Rose arrasou Eu não sei a minha cor, eu não faço ideia Mas eu vou direto pra bege Porque eu tô mais bronzada no corpo, no rosto Sempre essa brancura de sempre Vocês já estão bem acostumadas Eu vou pegar primeiro a cor bege 4 Eu achei os tons bem parecidos Assim, na embalagem Eu não tô conseguindo ver muito a diferença Quer ver? Ó, o tom 3, 4 e 5 Eu achei eles bem parecidos Então eu acho que é bom vocês pegarem o tester, né Pra ver direitinho o tom Que vai ficar certo pra vocês Mas eu vou pegar a bege 4 E vamos ver se vai dar certo Aqui atrás da base tá dizendo que essa base foi desenvolvida Pra conter a oleosidade da pele E disfarçar imperfeições Então vamos ver se vai cobrir aqui minhas manchinhas Minha olheira Que eu acho que com essa luz vocês conseguem ver bem Eu espero que eu não fique amarela E olhem a consistência dela Nossa, tá quase caindo do pincel Eu pensei que a consistência dela seria bem líquida Aquela base bem levinha, bem natural mesmo Mas com essa consistência aqui Eu acho que ela deve cobrir bastante Não deve ser tão natural assim Nessa metade do rosto eu vou aplicar com esse pincel aqui também da Ruby Rose Que eu amo Que ele é o Kabuki F84 E eu peguei a cor Beige 4 Que não leva em consideração com o meu rosto Que vai tá mais escura Mas foca no ombro Gente, olhem a cobertura disso aqui O cheiro dela não achei parecido com a versão mate da base deles Aquela primeira Achei não Achei um tom bem suave E essa Beige aqui tem o tom mais amarelado Que eu gosto pra minha pele Eu até achei que ficou claro pro meu rosto E olha só como que ela espalha bem E esse pincel ele não risca a base Então tu consegue só aplicar a base com ele Vou dar o acabamento aqui com a esponjinha Ela tá um pouquinho úmida E meu Deus do céu Tá tapando tudo Mas não tá me deixando rebocada Não tô sentindo que eu tô com base Isso é uma coisa que eu gosto demais Eu odeio sentir que eu tô com o rosto assim É realmente rebocado Muita maquiagem Que eu fico meio dura Não consigo me expressar direito Ou qualquer coisa que eu faça Marca muito as minhas linhas Principalmente no bigode chinês Que eu odeio Então eu não tô sentindo isso com essa base Tô sentindo ela muito fininha Então eu acho que a proposta dela Não é ser natural Porque ela cobriu bastante Eu achei que ela tem uma cobertura De média pra alta Mas Tu sente que não tem nada no rosto Tu sente que tá natural Não tem essa aparência de base rebocada Peguei um pouquinho mais aqui ó Na bisnaga E eu vou fazer como corretivo Juro Gente, juro pra vocês que eu tô chocada Eu não imaginava isso Ela é sequinha Mas eu tô achando que o viço que fica na pele é bem bonito Olha aqui Olha esse viço assim de iluminador Vou tirar essa orelha Agora eu vou espalhar com esse outro lado Com a esponjinha Pra ver o quanto que ela rende Se cobre tão bem Quanto o pincel Gente, vocês conseguem ver agora Que essa parte do rosto tá seca E essa aqui eu tô aplicando Ou seja, eu não tô vendo que ela tá oxidando Não tá ficando aquele tom feio Eu vejo uma diferença aqui na câmera Mas é esse lado aqui A base só não foi sugada pelo rosto Então esse outro lado Fica uma base bem natural Como se fosse a minha pele E aqui ela tá Meio molhadinha Por isso que tá dando uma pequena diferença Tô olhando aqui pro visor E eu tô achando isso bem surpreendente Porque todas as minhas bases A maioria delas Oxidam e ficam um tom bem esquisito na pele depois Ou fica tipo muito diferente Quando tu aplica E quando oxida E olha nisso Vou puxar pro pescoço Como sempre Que ele também é bem branco Ela seca super rápido também Vou me abanar aqui um pouquinho Pra vocês verem Eu quero distanciar um pouco a câmera Pra vocês verem como é que tá Ela com o meu corpo, né Com o meu colo E outra coisa Que ontem eu fui lá na 25 Ontem foi dia 26 de fevereiro E já tinha essa base pra vender E tava R$11,00 Gente, R$11,00 A base tem 29ml Então eu acho que vale super a pena Peguei aqui um papel gênico Pra gente ver se ela transfere Não tá dizendo que a base é mate Não tá dizendo que a base é resistente à água Nem nada Mas vou pegar aqui Pra gente ver se ela transfere Essa parte aqui, ó Que tem um pouquinho de base É onde eu pressionei no nariz Que é bem difícil uma base não sair no nariz Mas aqui, ó Não saiu nada Essa parte ainda nem secou completamente Então ela transfere um pouquinho Mas, gente Juro Juro Não sinto que eu tô de base Eu quero muito testar a duração dessa base Pra ver como que ela vai se comportar daqui um tempo, né Daqui a algumas horas Se ela vai abrir Se ela vai ficar oleosa Ou se ela vai ficar assim Bem natural Bem bonita na pele Vou sair agora no shopping Vou ficar um tempinho com ela Agora são R$11,00 e R$2,00 Então quando eu voltar Eu mostro pra vocês como é que ela tá Não vou passar pó Não vou passar nada A única coisa que eu vou passar Vai ser esse blush Que eu acabei de pegar da Bianca Da Milani Só pra dar uma corzinha no rosto E eu não ficar com A cara inteira assim Uniforme Sem cor nenhuma Então eu vou pegar só um pouquinho E colocar aqui É a única coisa que eu vou fazer Porque eu não quero colocar produto Pra interferir na base Então vai ser só Essa coradinha mesmo E agora Partiu, shopping Cheguei em casa agora há pouco E vamos As considerações finais Meu Deus O que que é esse cabelo Fiquei 6 horas com a base Não retoquei Eu não fiz nada Como eu mostrei pra vocês antes Eu só passei um blushzinho E fim Gente A pele tá Como se eu tivesse acabado de aplicar Tá super sequinha Não tô sentindo a base até agora A base derreteu Que eu senti muito calor Ali por meio dia Que a gente tava num Uber Sem ar-condicionado Então a gente tava suando E a base tá Intacta Intacta Outra coisa Olhem isso aqui Vocês viram que eu apliquei Como corretivo E ela não acumulou Então eu tô muito surpresa De verdade Eu tô bem chocada Com a base Senti que ela deu Uma leve marcadinha Aqui no meu bigode chinês E um pouquinho na testa Que eu tenho algumas linhas Mas assim Nada que me incomodou Pela cobertura Eu acho que vale super a pena Um investimento Porque como eu falei Eu encontrei na 25 de março Por R$11 Eu sei que na 25 É muito mais barato Mas eu acredito Que no máximo Vão tacar faca Nos R$20 Eu acho que não vai passar Muito disso Acho que vale a pena Também vocês comprarem Pelo menos duas cores Uma mais clarinha E outra mais escura Pra vocês sempre conseguirem Achar o tom ideal E ficar sempre perfeito Quando vocês tiverem Mais branquinhas no inverno Ou mais bronzeadas no verão Gente De verdade Parabéns Ruby Rose E eu vou terminar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Curtiram a resenha Deixa o like Quem aí já testou essa base Comenta aqui embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês E é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau